Oi gente, eu sou a Fran Filipe, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. O vídeo de hoje, gente, é de resenha, tá? Vou trazer pra vocês hoje a resenha do meu frigobar. Ele é da Brastem, tá da linha Retro, eu amo ele. E resolvi trazer pra vocês a resenha, explicando direitinho como que ele é, por dentro e por fora, talvez pra ajudar alguma de vocês que estão em dúvida se compra desse modelinho, tá bom? Espero ajudar. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação pra você não perder nada do que rola por aqui. E me siga no meu Instagram, Flander Line Freire. Agora vamos pra essa resenha, roda a vinheta. Então vamos agora, tá, pra nossa resenha, tá? Vou começar aqui pela parte externa do meu frigobar. Olha que linda, chega aqui mais pertinho, Guilherme. Vou pedir pro Guilherme fazer um tourzinho dele aqui e eu já começo a falar. Vocês já viram aí, gente? Ele é lindo, 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 lindo. O meu modelo é o Retro, como eu falei no início do vídeo, tá? É da Brastemp. Os litros dele são 76 litros, então ele é bem grandinho, tá? Ele atende super aqui em casa, tá bom? Pra nós, né? Pra mim e pro Guilherme. Ele fica aqui na região da sala, no nosso barzinho. Por isso que estamos aqui na sala, vocês podem ver o barzinho do Guilherme aí. Então fica ótimo que a gente coloque aqui as nossas bebidinhas e super atende. Né, Guilherme? Guilherme tá aqui, dá um oi pras vestes. Sim, atende um oi. Então vamos lá. Olha aqui, aqui tem escrito Brastemp, olha só essa letra que linda que ficou, é um charme, né? Eu amo, tá? Escreto aqui mesmo que foi com a marca, ficou lindo aqui essa letra. Aí aqui, logo aqui, tem um puxador. Olha esse puxador, que fininho, que delicado. Chega aqui mais pertinho. Olha só, chega mais perto, ó. Ele é bem fininho, mas ele é bem resistente, gente. Bem forte mesmo. E ele é um charme, né? Começa aqui e vai afinando, começa um pouquinho mais grosso. A cor preta tem várias cores, tá? Nós escolhemos a cor preta. Ele é um preto meio fosco, né? Ele tem um pouquinho de brilho, mas ele é mais fosco. O que não é tão legal assim, quando a gente coloca o dedo, fica a marca, mas todos os produtos foscos ficam assim mesmo. Isso aqui não incomoda muito a gente, não. Aí, vindo aqui pra baixo, eles têm esses pezinhos. Olha só esse pezinho maravilhoso, lindo, né? Que é aqueles pezinhos abertos, né? Um pra cada ladinho. Ele é todo brilhantinho, todo de... Cromado. Prata, é prata, muito bonito, ó. Tem quatro pezinhos, todos são iguais, tá? Tem esse aqui de produção aqui pra deixar um pouquinho mais alto. Aqui, gente, vem um pouquinho mais pra cá, Guilherme. O calço tá bem aqui, vê se você consegue. Você regula a altura, né? Então, assim, se você quiser um pouquinho mais baixo, um pouquinho mais alto, você consegue ir regulando pra deixar mais alto, né, Guilherme? Sim. Isso depende do que você quer, o que que te atende, né? Eu falei, ele é sem muitos detalhes, todo pretinho, retrozinho, lindo, com os pezinhos, só um detalhe aqui e a marca aqui, tá? Agora vamos abrir ele aqui junto com vocês, claro. Olha só que lindo, gente. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Super grande, tá? Agora vamos aos detalhes, tá? Aqui tem o freezer dele, tá? Vamos começar por aqui pelo freezer. Freezer, tá? Aqui também tem a marca Brastem. Tá a mesma letra que tem lá na porta, tá? Ele é todo branquinho, tem alguns detalhes cinzas dentro, não sou nem preto, ó. Cinza os detalhes. Aqui também tem. Aqui. Aí, olha o tamanho do freezer. Tem, vem essa cestinha aqui de gelo, tá? Olha aqui. Mas lembrando que vocês podem colocar outra maior aqui, tem um espaço tranquilo. Olha só que lindo. Amamos, ó. Dá pra colocar aqui uma bebidinha pra gelar mais rápido, tá? Aí, vindo pra cá, tem essa gavetinha aqui, né? Pra gente colocar os produtos que cá que gelam mais rápido, tá? Olha só, é bem grande, gente. Douramos, ó. É bem grande mesmo, ó. Super fácil de musear, puxar, ó. Linda. Aí, vindo pra cá, tem essa parte vaga aqui. Isso não é uma partilheira, só essa parte aqui. Dá pra você colocar bebidinhas também, bebidinhas em pé aqui, ó. Bebidinhas deitadas. Ou, se você não quer pra um barzinho, você pode colocar... Ou você quer pro seu quarto, né? Dá pra você colocar, colocar comidinha, colocar o que você necessita, né? Como eu falei pra vocês aqui... Alguma área de apoio. Isso. É, como eu falei pra vocês aqui, fica no nosso barzinho. Então, a gente coloca bebidinhas. E cabe super aqui pra colocar as bebidinhas, ó. Aqui também tem essa gavetinha. Tá? A tampinha, ela solta, ela sai. Não é fixa, não é fixa, assim, de levantar, assim. Ela puxa, ela sai com facilidade, ó. Também da tampa. E aí, tem essa gaveta. Vem aqui, Guilherme, aqui perto. Olha só. Bem funda, né? Só que também o que eu achei é legal. Você pode tirar essa gaveta e não precisa usar. Você quer colocar umas coisas que não precisa da gaveta, você pode colocar aqui tranquilamente. Né? Você tem essa opção. Isso que a gente gosta também. Porque aí a gente tem essa opção. Tá até do lado errado aqui. É assim, ó. Tem essa opção. A gente quer usar com gaveta e vamos usar. Não quer, não usa. Você tem essa opção. É super legal também, tá, gente? Pra você que quer colocar no seu quarto, quer colocar até num quarto de hotel, né? Alguma coisa, dá tudo certo. Não dá pra colocar água aqui, dá pra colocar frios. Tudo que vocês quiserem. Os frios dá pra colocar aqui, ó. Maravilhoso. Aqui, vindo pra essa parte aqui, tem a parte onde que a gente liga, né? E também controla a temperatura. Liga, desliga, ó. Aqui tá desligado. E aqui vai controlando. Máximo, médio e mínimo, tá? E aqui, pra desligar. Tá bom? Acosta aqui, porque aqui quando a gente vira, ele fica bem em cima, mas é como se fosse desligado. E aqui, realmente, ó, barulhinho até. Tá? Aqui, ó. Controle de refrigeração. Aqui ensina tudo certinho, ó. Máximo, médio e mínimo. Tá bom? Aqui tem tudo certinho. Já vem com essas instruções bem importantes que vocês lerem. Mas não muda muito de uma geladeira, né? Super tranquilo. Tá bom? Aqui também tem coisas que a gente nem tirou. Já tem quanto tempo esse frigobar, um ano? Mais de um ano. Mais de um ano a gente nem tirou aqui pra entrar em contatos com eles, né? A gente precisar de numeração, mas desconsidera. Vindo agora aqui pra porta, tá? Do frigobar. Olha só que lindo, gente. Olha só esses dispensers, que lindos. Olha só. Aqui, ó. Nessa partilheira tem essas duas repartições, tá? Vocês podem colocar latinha, colocar água, o que vocês preferirem. Olha, chega aqui pertinho. É super grande, tá? Gente, só cuidado pra não colocar uma garrafa muito grande, porque aqui, logo aqui em cima já vem a borracha da geladeira e aí não vai dar pra fechar, tá? Vindo pra cá, tem esses quatro, né? Na verdade, oito, né? Que eu contei essa coisa. Quatro repartições aqui pra você colocar suas latinhas, tá? Latinha de cerveja e refrigerante aí vai do seu gosto. Bem fácil também pra tirar, ó. Muito fácil pra tirar e pra limpar, gente. Olha só. Que facilidade. Eu vou colocar aqui uma com vocês. Chega aqui pertinho, Guilherme. Olha, ele tem essas duas ganchinhas aqui, ó. E só vindo aqui de cima pra baixo, ó. Encaixou. Olha que fácil, né? Super fácil pra tirar. E lembrando, como vocês viram, aqui não tem muita partilheira, então não é difícil pra limpar, tá? Dá pra tirar tudo de desliz, ó. Pra sair bem tranquilo, tá? Muito tranquilo mesmo. Vindo pra cá, tem essa gavetona, assim. Partilheira, né? Grande aqui, que dá pra colocar uma garrafa. Aqui já dá pra colocar uma garrafa grande, um leite, uma garrafa de água grande, porque aí tem esse espaço enorme aqui, tá bom? Aqui, normalmente a gente coloca um champanhe, uma coisa maior, né? Uma garrafa maior, porque aí quando fecha fica tranquilo, ó. Vem aqui pertinho. Ó, fica tranquilo também. Tá vendo? Então é isso. Então, atende muita gente, gente. A gente ama esse frigobar. Ele foi uma compra muito boa, né? A gente gosta muito dele. Ele é fácil de limpar, tá? Até aqui dentro. Não precisa ficar limpando, é... Aqui pra nós. Como a gente não usa pra alimento, então a gente vem mais com paninho, né, Guilherme? A gente tira mais as gavetinhas, vem mais com paninho bem úmido, assim, tira. É bem tranquilo. Passou o paninho, já sai. Bem tranquilo mesmo. É... Como eu falei pra vocês, tem várias cores, tá? Pra atender nós muito. Sei que tem outros maiores, mas esse daqui é excelente. Se vocês querem comprar, comprem, gente. A gente tem mais de um ano. E nunca deu problema, né? Tem as duas voltagens. Tem 220, 110. Vocês escolhem o nosso é 220, né, Guilherme? Sim. Amamos. Maravilhoso. Gela super rápido também. Importante falar. A gente coloca uma bebidinha, alguma coisa. Gela muito rápido. Rapidinho ele... Ele gela, tá? Vamos por causa, gente. Às vezes a gente deixa... Vai sair... Não estamos usando. Deixa desligado, né, Guilherme? Sim. Quando a gente volta a ligar ele, é rapidinho, gente. E não forma gelo aqui, né, Guilherme? Só se a gente colocar muita coisa... Eu tô falando o gelo, assim, ficar bastante... Acumulado. Não fica acumulado, tá? É super tranquilo. Na hora de descongelar ele também não sai muita água. Muito tranquilo, porque realmente não forma gelo. Então, se vocês estão em dúvida de qual comprar, podem comprar. Ele é maravilhoso. Supre muito bem. Se vocês querem comprar pra uma parte de hotel, pro seu quarto, né, pra uma área de café assim, pra ser mais rápido. Ele gela muito rápido. Ele é muito bom mesmo. A gente não se arrepende, né, Guilherme? Não, não. Ele é sensacional. Ele fica nesse buraquinho aqui, tá? Nesse buraquinho. Então, atende muito as nossas necessidades. Ele fica aqui. Não é sempre que ele fica, a gente usa ele diariamente, né? Não deixa ligado. Sempre que não tem alguma resenha entre amigos, se tem algum convidado, a gente já coloca aqui que fica mais fácil, né, Guilherme? Sim. Então, ele é muito bom, muito bom mesmo, tá? Muito lindo. Acho lindo e dourado também, mas eu optei por você pelo preto, porque nossa casa é mais nessa vibe de preto e branco. Bom, vocês viram na minha cozinha, né? Vou deixar o tour aqui de novo da minha cozinha pra vocês. E da sala também. Mas quando a gente fez o tour da sala, não tinha ele ainda, né? Se vocês quiserem, gente. Vou deixar aqui uma dentro pra vocês, se vocês quiserem. O tour aqui da minha sala, é porque vocês viram que a gente pintou, né? Ainda faltam algumas decorações pra gente decorar o bar. Se vocês quiserem, depois que a gente fazer tudo isso, o tour da nossa casa completo ou da nossa sala, tá? Detalhadamente, pode deixar aqui embaixo que eu refaço esse vídeo pra vocês, tá? Porque mudou algumas coisas aqui da sala. Vão mudar, a gente vai arrumar nossas coisas aqui também. E também na casa, se vocês quiserem, deixa aqui. Eu fico sempre ligada nos comentários, expondo todos, tá? E com certeza trago pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado da resenha, tá, gente? Não tem muito o que mostrar nele mesmo. Eu só falei pra vocês como ele é os comportamentos dentro mesmo. Né? Que eu vou abrir mais uma vez aqui pra vocês. Não tem muito o que mostrar. Ele é bem simples, mas é muito lindo, tá? Muito lindo mesmo. Atende muito, como eu já falei. É top esse frigobar. Espero que vocês tenham gostado. Vai deixando um like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação pra vocês não perder nada do que rola por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!